Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem falhou o corpo trazendo... Fui atropelado. Mano, nem vou fazer entre mais. É o seguinte. O vídeo de hoje é um vídeo de dicas, certo? E é sobre as camuflagens das shotguns. Como vocês podem ver, eu tenho a platina aqui, ó. Que é pegar gold em todas as shotguns. Então eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês pegarem a gold mais rápido e mais fácil. Então eu vou passar por todas as challenges. Falando sobre todas as challenges. E aí vocês vão vendo qual que falta pra vocês. E se você não começou ainda, você vai já começar com o pé direito. Porque você já vai saber o que você tem que fazer, beleza? Mas então é o seguinte. Primeira dica de todas. Joguem ground war. Ground war é esse modo aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Como vocês podem ver. Já matei uma galera. Matei três caras de uma vez. Porque é assim no ground war. Ground war tem muita gente. É 30 players. Aí, outra coisa. Joguem nesse mapa aqui, ó. Joguem nesse mapa. Aquele outro mapa dos prédios, ele é muito grande. Ele não é bom pra jogar de 12. Então sempre que cair naquele mapa, sai da sala. Joga só nesse mapa aqui. É chato às vezes. Porque o jogo fica te empurrando pra jogar naquele mapa toda hora. Aí o que você tem que fazer? Você entra naquele mapa. Joga uns dois minutos. Sai do mapa. E aí bota pra buscar de novo. Que a chance de cair nesse mapa aqui é maior, beleza? Pelo menos é assim que tá acontecendo comigo. Eu não sei se isso é verídico ou não. Ou se é só impressão. Mas eu tô fazendo isso toda vez. Tá dando certo. Dito isso, vamos lá pra dicas de movimentação, certo? Cara, fica sempre dentro dos prédios. Tem dois prédios principais. Esse aqui e o prédio de lá, ó. Então você vai tá sempre dentro dos dois prédios, flanqueando os caras. Ah, os caras tão tudo no outro prédio. Nunca passa no meio. Sempre passa escondido assim, ó. Ou você passa aqui, embaixo aqui dessa torre. Ou se não, você passa lá embaixo daquela ponte. Então dito isto, vamos lá pras challenges das dozes. Cara, as três primeiras shotguns são muito tranquilas. Essa aqui é a segunda e a terceira é a 725, que é a mais forte de todas. Mas essas três primeiras, vocês não vão ter dificuldade. É só jogar normal, ó. É só jogar tranquilo, flanqueando os caras, ó. Não tem segredo. Pega os caras por trás. Ah, mentira. Tem um segredo sim, que é o seguinte. Vocês tem que usar esse perk aqui, ó. Se você quiser copiar a classe aí, eu sempre uso... Não é esse perk que eu tô usando agora, certo? Que essa não é a classe que eu uso normalmente. Mas eu sempre uso ghost. Eu sempre uso tracker pra ver os passos dos inimigos, da onde que eles estão vindo, pra onde que eles vão. E esse aqui eu uso EOD. Esse perk aqui, você pode passar pela Claymore sem problema. Porque esse modo tem muita Claymore. Então, pra você dar a volta nos caras, pra você flanquear eles, você vai precisar desse perk aqui pra você passar nas Claymore. E você vai passando sem nem olhar, mano. Vai assim, no rush mesmo, que você consegue matar os caras de boa. Então, agora sim, vamos lá pras challenges. Cara, o segredo de você pegar a gold rápido é você fazer mais de uma challenge de uma vez, certo? Você vai começar tendo que matar só. A primeira challenge é só kills. Depois é agachado. Matar agachado. E depois hipfire. Hipfire é matar sem mirar, assim, ó. O que que acontece? Como que eu faço normalmente? Eu jogo com a 12. Normal. Eu vou correndo, tá, tá, tá. Matando, matando. Até eu liberar essas duas challenges. A de agachar e a do hipfire. Quando eu libero essas duas, eu começo a fazer as duas ao mesmo tempo. Eu saio correndo. Ó, digamos que tá cheio de gente aqui, né? Eu venho correndo. Eu deslizo e dou hipfire, ó. Deslizo e dou hipfire. E aí, fico agachado, matando os caras agachado. Dessa forma, vocês conseguem fazer as duas challenges ao mesmo tempo. E esse movimento de deslizar, os caras não conseguem te matar rápido e fácil, entendeu? É muito bom pra você esquivar dos inimigos, assim, ó. Então, façam essas duas challenges. Ó, é facinho de fazer. E aí, você vai matando os caras fazendo as duas challenges ao mesmo tempo. Como que funciona essa challenge? É o seguinte, ó. Tá vendo que apareceu o point blank? Você tem que matar o cara na menor distância possível. Você não precisa matar sem mirar. Você pode tá com a 12 mirada. Mas o cara tem que tá muito perto. Muito perto mesmo. Como que eu fiz essa challenge? Cara, essa challenge eu fiz o seguinte. Nesse modo aqui, é comum você ter uma movimentação dos players de um lado pro outro do prédio, certo? Digamos que esse prédio da C, ó. Tem muitos players nele. Você tá vendo no radar que tá cheio de cara aqui em cima, ó. Uh, cheio de cara. Aí, o que que você vai fazer? Você vai esperar o cara num lugar que você pega ele de muito perto. Tipo aqui, assim, ó. Quando o cara passar aqui, você já consegue enregaçar ele. E aí, o segredo é o seguinte. Alguns lugares com portas, que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu ver se tem algum inimigo aqui. Alguns lugares com portas, que nem esse aqui, por exemplo, ó. Você para aqui do lado da porta, o cara não vai te ver. E aí, você espera. Você deixa passar. Às vezes, passa três, quatro caras. Nenhum deles vai te ver. E aí, você vai por trás. Você chega pertinho do cara. Pup! Pup! Então, assim, fica facinho de matar, de pegar essa challenge fazendo isso. Essa challenge aqui, eu sofri muito no começo. Eu sofri muito pra pegar ela. Porque eu não tinha as manhas pra pegar ela, entendeu? Então, tipo assim, não deu muito certo. Mas depois que eu comecei a fazer isso, Eu peguei ela muito rápido, muito fácil. Então, assim, é mais você usar a estratégia a seu favor, entendeu? Mas sempre faz isso. Para num lugar, espera a galera passar. E aí, você rusha em cima do cara e mata muito perto. Ou se não, se tiver alguns caras brisando, assim, parado. Aí, você lembra de chegar bem perto dele mesmo e matar. Mas tem que ser muito perto. Tipo assim, ó. Vou demonstrar aqui com o teammate. Essa instância aqui não dá. Essa instância também não. Tem que ser tipo assim, ó. Sério, tem que ser tipo meio metro de distância. Aí, ele dá o point blank. Se for mais do que isso, se for tipo assim, ó. Tipo assim, ele não vai dar o point blank, certo? A próxima challenge é headshot. Essa aqui não tem segredo também. Vocês vão fazer o mesmo esquema do point blank. Vocês vão esperar os caras passar. Essa challenge, conforme você vai jogando, Você vai completando ela. Mas o segredo é você deixar sempre a mira na altura da cabeça. Sempre, sempre, sempre. Porque se você encontrar com o cara de uma vez, Se você assustar assim, ó. Uh! Aí você já consegue matar o cara e dando um headshot, certo? Essa challenge do headshot é muito bom. Você fazer ela junto com a do point blank. Normalmente, você não terminou a do point blank. Quando você libera a de headshot. Então, se você estiver muito perto do cara, esperando ele passar, Tenha certeza de mirar na cabeça dele. Porque aí você já vai fazendo as duas ao mesmo tempo. Depois dos headshots, vai vir uma challenge, Que é o seguinte. Você tem que matar usando cinco attachments na arma. Isso aqui é bem simples. É só colocar os attachments na sua arma. E vai fazendo ela normal. Essa challenge, normalmente, você não precisa preocupar com ela. Você vai fazendo as outras challenges que ela já completa sozinha. Aí, depois dela, vai vir uma um pouquinho mais canseira. Que é a de double kill. Cara, a de double kill é o seguinte. Como que eu fiz essa challenge? Cara, a maioria das double kills que eu fiz foi ou nesse prédio aqui, Ou no prédio de lá. Desse jeito que eu matei o último cara aqui, ó. Esse prédio aqui da C, Normalmente, tem muita galera que fica junta, né? Isso na B também acontece. Na B ou na D. As bandeiras, né? As bandeiras é um lugar muito bom de você pegar a double kill. Então, assim, você vê que tem muita gente na C. Ó, o meu time tá de cá. O outro time tá de lá, tá vendo? Você vai dar a volta por baixo. Subir em alguma das duas escadas. E, normalmente, você vai conseguir levar uns dois caras no mínimo. Então, assim, a double kill, ela não é difícil de fazer. Ela é mais demorada um pouco, né? Então, assim, normalmente eu passava aqui embaixo da ponte, ó. Passava aqui de boa. E aí, ou você sobe por aquela escada, essa aqui, ou você sobe por essa daqui, ó. Essa daqui, normalmente, não é um lugar muito legal de você subir todas as vezes. Quando você sobe por ela, normalmente tem muito cara lá em cima. Então, você tem que prestar atenção pra vários ângulos ao mesmo tempo. Tipo assim, 360 graus de possibilidade de vir um inimigo. Pode ter um cara aqui. Pode ter um cara aqui nas costas. Pode ter um cara aqui do lado. Então, assim, essa escada, não recomendo muito você subir nos dois lados, ó. Essa escada, você sobe só quando você tá, assim, confiante. Ou você sabe que não vai ter gente lá, porque senão é muito fácil você morrer, entendeu? Aí, vocês vão ter que ir vendo. De repente, é melhor você subir por essa escada aqui, ó. Ou essa, ou a do outro lado, né? Que é só a mesma escada, só que espelhada. Às vezes, vai tá muita gente aqui, ó. Nesse espaço aqui, atrás dessa caixa e tudo mais. Aí, não é legal você subir por aqui. Aí, você vai subir pelo outro lado, dá a volta, entendeu? A outra challenge, depois de double kill, essa aqui é chata, bastante chata. Que é o seguinte, matar depois de carregar. Cara, como que vocês vão fazer isso aqui? Isso aqui, vocês vão ter que flanquear bastante. Mas, não basta só flanquear. Vocês vão ter que colocar... Aqui, eu tô sem nada na arma, mas no perk, vocês vão colocar slide of hand. Carregadores rápidos, eu sei lá como é que tá em português. Esse perk aqui faz você carregar mais rápido. Toda vez que você for entrar em algum cômodo... Por exemplo, eu tô nesse prédio aqui. Eu sei que tem gente aqui em algum lugar. Eu vou entrar num cômodo. Eu carrego e entro. Já mirado, já esperando pra atirar. Toda vez. Por quê? Essa challenge, ela só vai completar se você matar o cara de um a dois segundos depois que você carregar. Ou seja, tem que ser muito rápido. Tem que ser tipo, carreguei, matei. Carreguei, matei. Senão, não vai dar certo. Então, ó. Lembrando, novamente. Carrega toda vez que você for entrar em algum lugar. E aí, vocês vão juntar a movimentação que eu ensinei pra vocês, certo? Flanquear os caras. Por exemplo, ó. Meu time tá de cá. O time inimigo tá de lá, ó. Eu posso dar a volta aqui por baixo. Pegar os caras todos por trás. E aí, essa challenge, eu costumava fazer ela junto com a challenge de double kill. Porque sempre que eu ia entrar em algum lugar assim, ó. Que nem esse aqui. Aí, beleza. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui. Carrego. Bum. Matei um. Bum. Matei dois. Eu fazia isso sempre. Aqui não deu certo, né? Porque os caras já me manjaram. Mas, eu sempre fazia isso. Então, eu fazia as duas challenges ao mesmo tempo. Por quê? Quando você entra nesses cômodos com muita gente, normalmente não dá tempo de você carregar de novo. Pra levar mais um cara carregando. Então, ó. Carrego. Mato um. Mato dois. Não vai dar certo sempre, né? Uma coisa que vocês podem fazer pra ajudar é usar a Tatical Insertion. Que é aquele Field Upgrade. Eu sempre coloco em algum lugar, tipo aqui, assim, ó. E aí, eu pego os caras lá em cima e tal. Se eu morrer, eu tenho outra chance de voltar aqui, entendeu? Então, assim. Essas duas challenges são outras que vocês podem fazer ao mesmo tempo. A da double kill. E do... De carregar, ó. Então, passadas essas challenges, acabou. Essas challenges são as mais difíceis. O resto é só jogar normal. As duas últimas challenges é o seguinte. Uma, vocês vão ter que jogar sem attachment. A penúltima. Vocês vão tirar todos os attachments da arma. Tira tudo aqui, ó. Deixa sem nada. E aí, você vai matar normal. Jogar tranquilo. E a última challenge, ela tá bugada. Pelo menos por enquanto. Ela era pra pegar três kills sem morrer. Mas, ela tá pegando normal. Tipo, você mata lá uns dois caras. Você morre. Aí, ela conta já a challenge, entendeu? Não sei se quando você assistir esse vídeo já vai tá consertado ou não. Mas, pelo menos por enquanto, você não precisa nem preocupar com essa challenge. Gente, é só jogar normal que já vai contando, entendeu? Então, gente. Essas são as manhas pra jogar de 12. Não é difícil. É só você flanquear bem. Passa sempre por baixo das coisas. Pega os caras desprevenidos. E não afoba. Sério, não afoba. Se você tá aqui, você sabe que vai vir um monte de gente. Espera passar todo mundo. Eu já perdi várias kills por afobamento. De, tipo, ver os caras passando, desesperar. Ah, vai passar um monte de gente aqui, ó. Aí, eu desesperava, matava um. Aí, o resto dos três caras me matavam. Então, assim. Cara, flanqueia. Esconde atrás das portas. É uma estratégia chatinha? É. Mas, funciona. Então, assim. Façam essas challenges aí. Contem pra mim o que vocês acharam dessas dicas. Se eu esqueci de alguma, escreve aí pra mim também. Eu espero ter ajudado todos vocês. Vão ter outros vídeos de dicas aqui. De outras classes. Certo? Com outras manhas. Então, já dá um like nesse vídeo pra ajudar, beleza? E comenta pra mim qual classe que você mais tá precisando, beleza? Então, é nóis. Valeu. Tamo junto. Falou. E foi. E foi. E foi. E foi.